Iiiiiiii, meus amigos, mano, hoje começando mais um vídeo com vocês aqui, mano, no canal do Lado Amority. É o seguinte, rapaziada, hoje eu vou fazer, mano, uma trollagem com a minha avózinha, tá ligado? Tipo assim, eu queria fazer esse vídeo, né? Mas vai dar muita licença? Vai. Então eu vou fazer, tá ligado? Vocês vão gostar pra caramba. Mano, já deixa muito like, eu não sei se minha avózinha vai chorar, depende muito do dia dela, tá ligado? Se ela tiver, tipo, com bom humor alto, ela vai chorar, ela vai ser sentimental. Se ela estiver brava com o meu avô, já vai ter brigado hoje de manhã, já não vai chorar mais. É o seguinte, tô com a Porsche do meu amigo Thiago Reis, mano, uma Porsche branca 911, carreira S, tá ligado? Pra quem não sabe, e tem muita gente que sabe, minha Porsche, mano, 911, carreira, as BBSs que vocês estão vendo aí, mano, estragou a turbina, tá ligado? Na hora que eu tava viajando, e ela tá na oficina agora arrumada. E eu fui lá na casa do meu amigo Thiago Reis pegar essa Porsche emprestada por um dia, ele me emprestou e ela tá aqui comigo agora. Então, rapaziada, é o seguinte, tô indo lá agora na minha avó, vou ligar pra minha mãe agora, porque minha mãe mora perto da minha avó, tá ligado? E eu vou falar pra ela me ajudar nesse vídeo, tipo assim, pra ela ir lá na casa da minha avó e, tipo, empolgar, tá ligado? Falar, ó, eu comprei esse carro, e minha mãe falar, nossa, filho, parabéns, tá ligado? Pra ser um vídeo trollando a minha avó real. Minha avó, na hora de pensar que eu comprei outro carro, ela vai querer outro carro, porque eu falei que ia dar um carro pra minha avó, eu nunca dei. Eu achei que minha avó vai me pedir um carro nesse vídeo. Atende mãe. Atende mãe. Vamos subindo? Vamos, vamos, então. É, tá com calor pra caramba aqui. Nossa, tem um fotossíntese aqui, derretendo. Quê? Fazendo uma fotossíntese. O que que é isso? Ué, você não estudou geografia? É planta assim, não é? É as plantas. Ah, então você é uma flor. É? É? Mano, eu tô indo lá na minha avó. Então vai, então. Então, vou... Mãe? Oi, filho, tudo bem? Tá na boa? Você tá em casa? Não, não tô, por quê? Ué? O que você tá fazendo aqui, mulher? Hoje eu tirei o dia de folga. Ah, pronto. Ah, pronto. Ah, você tá na avó? É, meu almoço é aqui. Ah, mas você tá muito perto dela? Não, não. Ela tá na cozinha, tô aqui fora. Ah, tá. Mãe, eu tô... Nossa, eu precisava ir na avó agora, agora. Ai. Almoço, você acabou, filho? Não, não, já almocei. É o seguinte. Eu vou... Eu tô com a Porsche... Você não pode comer. Tá vendo, né? Tá vendo, né, Carol? Tá vendo, né, Carol? Não. Tá vendo, né? Tá vendo, né? Vai, 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 vai. Mãe, eu tô gravando um vídeo aqui. Não fica perto da vó, não. É o seguinte. É... Eu vou levar... Sabe a Porsche do Thiago, aquela branca? Sei, sei. Então... Eu vou, não é? Eu é. Eu vou chegar aí e falar assim... Ô, vó, eu comprei essa Porsche e tal. Mostrando... Sabe aqueles vídeos mostrando pra família? Aí você anima? Você anima? Eu vou mostrar pra vó. Eu vou mostrar pra vó. Aí você anima. Mentindo pra as velhinhas. Pesagreia. Não, eu... Olha, é só um pouquinho. Só um pouquinho? Não, eu... Não, não tem a minha mãe não, pelo amor de Deus. Ela não tem coração pra isso. Eu já peguei essa uma vez. É, então. Mas faz muito tempo, rapaziada. Eu já gravei um vídeo assim, comprando um camaro preto. É, então. Aí faz tempo que eu não vou na vó. Aí ela falou que queria andar de Porsche azul. Minha Porsche azul estragou. Ela vai ver uma Porsche branca. É? Então tá bom, tá indo aí. Não fala pra vó. Só anima aí quando eu chegar. Pode ser? Quem tá aí mais? A Letícia tá aí? O Felipe? Ah, a Letícia e o Fê. Aham. Ah, então tá. O pai tá aí também? Não. O pai tem que trabalhar, né? Então tá. Beijo. Tá indo aí. Mano... É, eu falei. Minha mãe e minha avó moram bem pertinho uma da outra. Eu acho que minha mãe foi lá almoçando a minha avó. Mano, eu vou lá... Manda um venho pra vó. Manda um venho pra vó. Chama a vó. O vó tá louco. Má, venda aí. Deixa aqui. Deixa aqui. Outro vídeo, outro vó. Outro vídeo nós explica isso aí. Eu só vou lá trabalhar um pouquinho. Outro vídeo nós explica isso aí. É, é. Chama a vó que o vó tá louco. Chama o vó que a vó tá louco. Era isso. Minha avó, má, vó. Ah. Ai, ai. Bora, um bora, um bora. Quer uma ajuda aí? Bora, 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 bora. Mano, hoje em bagulho vai ser da hora. Mano do céu. Olha essa Porsche do Thiago, rapaziada. Olha isso aqui. Mano, minha avó vai cair com uma luva. Eu vou falar que minha Porsche estragou. Eu cair com uma luva. É, tipo, vou falar que minha Porsche estragou. E essa aqui é minha Porsche nova. Gostou, vovó? Ela... Ai, meu filho, o bicho tá molhado, meu filho. Você é muito esprecheado. Você é pequenininho. Você não tinha nada. Você não recolhe, você convidou, velho. Mano, vamos. Vai ser muito boa essa trollagem, velho. Thiago, muito obrigado por me emprestar sua Porsche. Você tá maluco, velho. Olha. Mano, vamos nessa. Velho do céu. Esse é o grande momento, rapaziada. Vamos lá. É, rapaziada, mano. Eu não queria trolar minha avó, não, tá ligado? Mas, tipo... Eu preciso muito desses resistentes. Esse dinheirinho vai me ajudar a pagar o concerto da Porsche, tá ligado? Comprar outra turbina, pá, pum, fazer o remap, trocar o óleo, fazer as coisas todas, tá ligado? Então, mano, vó, perdoa. Seu netinho tá chegando. Seu netinho tá chegando a maldade. Tá pega, Thiago. Que que é isso, mano? Seu carro é... Nossa, eu tô com saudade do meu, velho. Cê tá doido. Olha isso, mano. Nossa. Cê tá doido. Rapaziada, já estamos chegando na casa da minha avó. Velho do céu, é longe, hein? É... Aqui na zona norte de Londrina. Pra quem é de Londrina... Mano... Sabe que é longe. Lá do centro tem a zona norte aqui, meu amigo. No trânsito ainda de tarde. Uhul! Ai, que bagulho louco. Boa, rapaziada. Tá devagar. Ei, ai, aí. Nervoso. Nervoso. Bota pra caranha. Nossa. Rapaziada, tá mal dando de pra cima, mano, essa Porsche de Thiago. Ô. É, ó. Meu amigo. Rapaziada. É, ó. Faz gol, joga a câmera mão, gente. Somia muito brava, velho. Que susto, velho. Já deu aquele gelo já, girou o pé que ligou, falei, não, não, é a bombeira, é a bombeira ali, é sacegada. Mano, vamos chegar na minha avó, quero mostrar um carro pra ela, eu acho que ela não vai morrer do coração. Tomaram, né? Que bobo! Bota a mão na minha mão, bota a mão na minha mão. Eu acho que minha avó um dia vai ter um peripaque, mano, vou levar um carro pra ela ver e ela... Coitada! Boa, fica viva, vô, deve ser uma brincadeira. Abriu, bora. Rapaziada, já tá aqui na rua da minha avó. Mano do céu, quero ver a reação da minha veia. Mano do céu! Chegamos, chegamos. É agora. Cheguei. Sei como os cafos meus, eu tô chegando muito alegre, ai meu Deus. Ai meu Deus. Ai, voando. Ai meu vô, meu vô, meu vô, você veio pro portão, ó. Olha o dia que vem. Olha como ele vem. Olha como ele vem. Olha o Porsche. E meu vô vai falar o quê? Ah mano, carro branco, eu gosto de carro preto. Eu gosto de carro preto. Eu gosto de carro preto. Vovô! Te amo. Agora é branco. Mãe, velho. Agora é branco. Ah, tá. E meu vô. Tem, como eu não sei falar, viu. Cadê o azul calcinho? Aquele lá... Esse aqui é meu carro novo, vô. Meu Deus do céu, você quer matar a gente o coração. Olha minha irmã. Olha isso aqui, Tita, Felipão. Olha aqui, Tita. Esse aqui é um carro novo. Não, não, a moção do lado nada tinha um barulhão. Gostou? Mãe? E aí, mãe? Meu avô? Meu avô, verdade. Não, mãe, é o meu. Olha, cadê a vó? Vem cá. Tita, esse aqui, olha. É meu carro novo. Outra Porsche? Vó, comprei, vó. Esse é o nosso Reziondo. É. Esse aqui, olha, é o Carreira S. É o mais forte que existe, vó. Pô do céu, esse aqui o bagulho é doido. Eu vou te falar, viu? Pessoal, vem aqui, só pra... Não, não vai entrar na Porsche. Vai, vó. Esse aqui é o carro novo. Vem cá, meu Deus. Vem cá. Ai, foi. Quanto tempo, hein? É verdade. Vem cá. Saudade. Léo, que carro é esse? É uma Porsche 911 Carreira S. Ela é muito forte. Vem cá, Vê. Vem, galera, dá uma acelerada, vó. Hã? Oi, cara, dali. Oi, irmã. Ah, vai, de verdade. Por que não dá pra você me perguntar? Oi, do céu. Me ajuda, me ajuda. Ai, meu Deus. Eu vou te matar o número 2. Vô. Meu Deus do céu, esse é lindo. Gostou? Adorei. Hã? Então, aquele outro lá não deu certo mais. Tipo, aquele outro lá quebrou. Aquele lá, lembra que quebrou? Quebrou. Quebrou, aí. Gostou, vó? Ó, é esse aqui, ó. Ah, tem um S. Esse aqui é a Carreira S. É igual o do Renato, sabe? Que corre mais. Ah, pra que correr? Esse aqui corre muito, vó. Gostou? Gostou, Tito? Eu tô te perdido, eu tô te perdido. Mas, ok, eu amei, amei. Nossa, parabéns. Agora vai ter duas fortes? Não, a outra eu vendi. Vendeu? É, a outra quebrou. Ah, tudo bem. Agora tem outro. Uau, vó. Que baixo, meu. É baixo. Acelera, vó. Tá fresquinho, olha que fresquinho. Acelera, acelera. Esse é o freio. Aqui é o acelerador? Não, é do outro lado, vó. Aqui? É. É, pisa. Só tem dois pedaços, né? É, só tem dois. Imagina, vó, gente. Nossa, meu Deus. Misericórdia. É igualzinho. Acelera, vó. Espera aí. Esse é o freio, meu Deus. Tá agatado isso aqui? Não, é do outro lado que acelera. Pode acelerar. É o direito, vó. Isso. Isso aí. Ai, ai, ai. Vó, você tá aqui pra um carro. Cuidado. Olha. Olha. Acelera, vó, acelera mais. Cuidado, hein? Nossa, dá medo. Acelera. Vai. Aê, bebê. Uhul. Não tem buzina, vó. A copa não tem buzina? Não tem buzina. Não tem buzina, vó. Gente, vocês estão apertando buraco aqui. Não tem nada. A buzina é aqui no meio, ó. Ah, tá. Vamo lá. Aê. Gostou? Chama no meio grau. Abre lá, Tita. Abre lá. Abre a onde? Onde você vai? Abre lá. Você vai cair? Não. Abre lá. Meu Deus, vó. Tita, eu tô comandando. Abre lá. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Gostou, vó? Nossa, que lindo, Léo. Vó, entra aqui, vó. Vó, vó, vó. Vó, 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 vó. Vó, 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 vó. Sai da eu. Deixa o vó entrar aí, Tita. Não. Vó. Não, a gente vai fazer voada. Não, ela tem. Não, vou vai junto também, tá doido? Eu vou dirigir, eu vou entrar lá. Gostou, vó? Putz, Léo. Ó, o carro azul, a Porsche azul, aquela quebrou, a gente não conseguiu dar uma volta. Aí, por dinheiro... É nem eu, você nem me levou. É, então. Esse aqui já vamos dar uma volta, então? Ah, você vai correr, né? Não, não vou, não. Só, só, só um pouquinho. Pode, não. E aí, vó, gostou? Nossa, bem legal. Nossa, é só dirigir assim, ó. Legal, né? Cadê o som? Cadê o som? Aqui? Ahn? Ah, e aí. Ah, ela vai mexer muito. Só aumentar, só aumentar. Ah, olha. É aí, mesmo. O que? Na pausa, na música. Eu só tenho pausa. Mãe do céu. Ela acreditou, né? Ahn? Ela acreditou. Ela acreditou. Ela ferrou. Ahn? Ela ferrou. Ferrou. Vai matar bem a Viu do céu, Viu. Você não contou nada pra Letícia? Não. Você só... Eu sou? Eu sou, não. Eu sou da Patita. Não, eu sou de pra ninguém. Acho que só foi de que eu desconfie, né? Porque o Felipe não cai na função ponto. Meu, você é doido. Bonita, né? É lindo, mas você é doido demais. Não fala nada. Felipão? Fala, velho. Gostou ou não? Gostei demais. É caro da hora. Bonito. Você é doido. E aí, pô? Lindo, maravilhoso. Ah, pra cá, você. Oi, papapapó. Você viu? Pó, papapó. Ó o pó, papapó. Pó, papapó. Pó, você viu? Ó esse pó, pó, pó. É bom, é pó. Vou rebolar. Celera de novo, ó. É bom parado, né? Ó. É bom? Sac, sac, sac. É, rapaziada, tá bom? Mano, minha avó tá crescendo muito bem. Eu não sei nem como que eu falo dela. Descalo, né, meu? Legal, né? Sério, pô. Legal, né? Ah, bô. Ah, bô. Quem te viu, quem te viu, né? Você viu, bô? Não será não, bô. Ah. E emociona, né? E emociona, porque... Ah, bô. Quem viu, meu senhor? Sei lá, bô, né? Aonde você viu? Ah, bô. Eu não sei, bô. Pode ver que eu venha, gente, os pôs. Tá vendo? Tocinho. Tocinho, cara, não. Tocinho, mano. Tocinho, mano. Obrigado. Obrigado, filho. Tocinho, tudo aqui. É o meu senhor. Obrigado. Eu amo você, bô. Eu amo você, bô. Tadinho. Não, não, não. Não é assim, bô. Era, meu garoto. Agora já é meu homem. Ô, Maraná. Oi. Vai pelo mar? Não sei, acho que sim. De prêmio. De roxo? Roxo. Roxo é bom. Sabe, é uma extensão da gente. Então, quer dizer, se você tá... Roxo. Conseguiu aquilo na tua vida e tá feliz, eu me sinto feliz. Aeeeee! Essa é a maluca, né? Essa é a maluca da família. Vai virar mesmo. Mas é, essa é a maluca. Toda família tem uma maluquinha. Ou maluquinho. E essa daqui é a maluquinha. Gostou, ó? Feliz, devolveu. Eu quero dar, mas você não pode correr muito. Não tô falando bem, não. Eu, porque você vai matar lá dentro. A voz ainda chorando. A voz ainda chorando agora. Não chora, velho. Não chora, velho. Desculpa, né? Ai, ai. É, faz tempo que eu não vim aqui. Aí eu falei, ó, eu vou... É, faz tempo. Você é o que eu vou fazer hoje? Hum, bom. Pizza. Ah, pizza. É, pizza. 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 Beleza, né? É, lógico. É, ó. Gostoso. Parabéns. Obrigado, vó. Lindo, lindo. Obrigado, vou dar um beijo. Gente, viva. Com o teu crescimento, com o teu... Nossa senhora. Estourou a caixa de peito. Olha aí. Olha aí. Que tamanho. Nossa. Nossa. Agora só uma pergunta. Só cresceu aí. Lá embaixo. Ah, uma bosta. Nada, nada. Daquilo ali ainda. 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 Ai, meu Deus. É do Zé. Do Zé. Ah, não. É a mancada. Filho do céu. Não, é a mancada. É uma árvore que óbvio. Tempo. Bonito, né, pai? É. É, vou deixar vídeo por aqui. Viva, vamos pra esse aqui. Se você gostou, deixa o like. Leva a Nica, vamos pegar a Nica. Vamos. Vamos lá. Termina o vídeo, então. Vamos lá. Vamos lá. É isso, Leandro. Pode ir lá. Obrigado. Ai. Você é foda, Guilherme. O que foi que aconteceu? É que ela não é minha. Ainda bem que eu não chorei, meu Deus. A cara do vô aguentado. Não, mas o bicho é foda, meu Deus. Ainda bem que eu não chorei, meu Deus. A do Thiago. Não, mas já brinca a dele. É com o que ele é que lembra? Esse cara gosta. Você pegou teu avô, Gabriel, você não me pegou, meu Deus. Ah, tá vendo? Mano. O que ele faz com a gente? Gente. Aí. Não. Nossa, cabecinha que você tem. Aí. Quando a gente tá na... Ele perdeu até as palavras. Vai ver o convívio, Gabriel. Quando a gente tá na rede social, o pessoal acha que é dia sim, dia não, você tá aqui em casa. Eu não tô falando pra mó tempo que eu não venho aqui, mas eu vim e eu venho pra cá. Aí o Léo, onde que o Léo tá? Eu não sei onde que ele tá. Nem sei se ele tá vivo, que ele não aparece. Esse é meu neto, filho da Nina. É. E eu também, aquilo. Mas aí eu pensei, eu falei, não sei não, não vou chorar. Eu não vou chamar no teu jeito. Não vou chorar. Ai, caralho, essa merda. Ai, Léo, me queimou. Tá quente. Ai, ai, olha, 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 a minha porte realmente quebrou. É do Tiago. É do Tiago. É verdade. E do Zé. E é do Zé. E a minha tá arrumando, porque aí estourou a turbina. Aí, ele me emprestou essa aqui, aí eu falei, ah... Você veio tirar uma sarrinha do coi da vó, que não deu o que fazer, não vai vir pra comer. Quando ganha? Quando ganha, não ganha. O Tiago, você tem piso. O Tiago, o que emprestou pra fazer isso aqui? Porque ele é um bom menino. Oh! Ele é um bom menino. O Tiago, o Tiago, o Tiago, o Tiago é o quê? É um bom menino, né, Tiago? Mas ele sabia que você ia fazer isso? Sabia. Ah, seu filho, você também é outro, hein? Ele não é um bom menino. Não, é outro, nem um dos três. Já não é um bom menino mais. Ele sabia. Ele ia falar vó. Ele ia falar uma coisa, mas não ia falar. O que que você vai falar? Você vai ser bisavó? Aham. Eu não vou acreditar. Por quê? Ah, vai embora a minha casa. Vai. E leva essa Porsche já. Deixa essa Porsche embora. Só esse Porsche. Rapaziada, mano. Tem coisa da gasolina. É do Tiago? O que que foi? Não, o Tiago. Eu vou buzinar de novo. Eu vou buzinar. Você vai ligar, né, Tiago? Você vai ficar... Olha aí, Tiago. Por isso que ele falou, vó, que ia dar uma volta. Vó, que chegou. Da outra vez, ele não falou isso pra mim, não. É que não é. É, mas ele não faz. É. Mas quando a minha ficar pronta, eu vou voltar aqui. Tiago é cedo, Tiago. É. Entrolou, vovó. Entrolou? Seu fela. Vovô, depois que a minha ficar pronta, eu vou vir aqui pra gente dar uma volta. Primeiro ele compra, depois ele quebra ele, agora depois que arrumar, aí eu vou dar uma volta. Deixa meu paliozinho. Eu tava desculpando. Mano, eu fiquei muito sentido de fazer isso aqui, rapaz. Eu sabia, mano. Eu sabia. É tipo, mano, é muito... Ai, meu Deus, é muito... Ai, não tem nem o que falar. É muita mancada. É muita mancada. Aquela emoção assim, ó. Ah, que chum. Será que é uma emoção? Vem atrás. Agora é assim, emoção, ó. Agora, quando eu for gravar o vídeo de Mostra no Carro Novo, eles nunca vão acreditar. É tipo aquela história do Menino e o Lobo. É. Ó, eu vou chegar agora no Carro Novo, quando eu chegar eu vou... Fala, Carro Novo. Cadê meu carro? Sabia, né? Vai lá. Toda vez eu sabia. Mãe, você que me prometeu, não fui eu que te prometi nada. Pô, a distência tá baixa. Eu tô tentando fazer a distência. Cala a boca, eu tô falando. Quando eu prometo, eu cumpro. Hã? Você não cumpriu a caixa de ovo, que eu abri mão. Que você ia dar o carro. Eu vou lá, uma caixa de ovo. Não. Eu abri mão, porque ele falou, avó, tirou um carro. Aí eu prefiro o carro, ok? É, eu fiquei uma caixa de ovo, compradável por um carro, né? Mas se for carne pequena, é bom, né? Ah, tem o coco bambu também, né? Ah, não. Calou. Você descapou. Olha, eu tô devendo várias coisas pra ganhar o amor. Se eu ficar aqui, ela vai ficar falando... Não, eu não cumpro. Não, eu não cumpro. Mas o carro... Ué, não tem que cobrar. Você trocou a caixa de ovo pelo seu aniversário em Porto Rico, mãe. Não, vocês que me trocaram. Eu não vou ver que vocês... Não, mas o carro eu vou continuar esperando. Quem sabe, ele vem aqui. Ó, avó, esse carro aí, brincadeirinha. Eu tô na fila, viu? Azar seu, eu sou mais velha. E, voltando a falar, eu estou na fila antes dela. Tá muito mais tempo, né? Eu também, ó. Mãe, vou causar uma intriga aqui. Você é a última. Quem ganhou o carro primeiro foi o Coronado. É, o outro foi o Coronado. Você sabe por quê? Safado. É, eu guardei aquele bichinho safado. Tá no vidrinho. Acabei estriando. Grande escorte, esse bicho. Bom, rapaziada, vou deixar esse vídeo pra aqui, mano. Vocês gostaram dessa trollagem com a minha avó, que acabou sendo mais pro meu avô? É, o avô que caiu agora. Mas vai falar aí pro teu povo, quando que você vai me dar o carro? Quando que você vai me dar o carro? Fala aí, seja homem. Ô, mano, assuma. Publica isso. Eu vou, olha. Eu vou procurar um carro. Que carro você gostaria, avó? Ah, de feira. Não, porque eu não faço feira, tá? Não, não, mas qual carro? Qual carro, fala. Não, carro que ande. Não, mas qual, qual o nome? Que tem ar-condicionado. Um ar-condicionado? Sim. Ó, especifica seu carro. Você quer, como que é? Você nem tem ar-bag. Você nem tem ar-bag. Como assim, ar-bag? Ó, você quer um carro... Qual cor? Qual cor de carro? Eu falei preto, mas não quero mais preto. Vermelho. Você quer preto, problema seu. Pede preto. O meu é vermelho. Você quer que eu troque esse carro aqui? Nossa, eu vou trocar esse carro, gente. O que que é isso, Ben? O que que é isso, Ben? Ó, tem um... Cuidado pra não ter uma torcinha aí. Ó, meu avô tem esse carro aqui. Fiat Palio. Esse é o ano... 2002. Ele é uma versão bem legal que vem com essas rodas aqui, eu lembro. É, 25 anos. 25 anos do Palio. Mas meu avô também é barbeiro, hein, vô? Que que é isso? Tudo batido já? Já. Deixa eu te dar um carro novo. Também depois de 10 anos, você quer o quê? Que não quer ralado? Essa batida aqui, deixa eu falar, esse vídeo vai ficar comprido, mas vale a pena. Pera aí. Essa batida aqui... Foi no teu aniversário. No meu aniversário? Sim. Fez... No dia... Quando? É. O avô deixou o carro lá fora, que a gente ia sair pra ir lá pra casa, que era churrasco. Aí veio um filho aí do... O cara parou o carro ali na esquina, esqueceu de puxar o freio de mão, o carro deixou sozinho. Um mozo velho. Um mozo antigo. Veio e bateu o carro. Aí o cara foi meio honesto. É, culpa dele. O carro não é meu, não tenho carteira, não tenho dinheiro pra te pagar. O cara é um trambiquê. Desculpa. Um guarda-roupa. Um cara de cor. Com dois metros de altura, dois de largura. Era um rapazinho. Falou, o que o senhor quer aqui fazer? Falei, vai embora. Deixa quieto, né? Fiz o que. Vou apanhar ainda por cima. E aí ia falar, apaga a doce. É. Ó, eu vou dar um jeito isso aqui, ó. Eu vou comprar um chevette lá e vai ficar tudo certo. Dá o seu chevette. O chevette tá melhor... Mas então tá, bom. Ó, vou lá. Tchau, avô. Tchau, avô. Tchau, avô. Você gosta da tua gênia, né? Você não me pega mais, moleque. O dia que eu vier com o carro não, pra vocês vão gostar. Beijo, avô. Vai com Deus, querido. Ó, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou levar esse carro aqui embora, hein? Leva, ué. Você me trouxe a um pra... Eu só não posso ficar a pé, né? Então tá bom. Já tô... Já tô velho. Já não vou andar de pé. Eu vou providenciar isso aqui, mas vai ser só... Vai ser só mês que vem. Só que hoje meio que eu e tu tá ruim, hein? Bicho marido, ó, tá falindo. Bom, rapaziada, vamos nessa. Cê tá doido, mano. Que vídeo foi esse, ó? Toda vez que eu venho na minha avó... E o pior é que, mano, faz realmente muito tempo que... Minha avó acelerou tanto que acabou a gasolina aqui, ó. Nossa, acabou a minha avó. É... Fazia muito tempo que eu não vinha na minha avó, rapaziada. Eu vim gravar essa trollagem aqui, mano. Coitada, velho. Ó, meu avô até chorou. Ô, avô. Avô. Cê me desculpa, avô. Já tô acostumado. Ó, avô, faz o seguinte, eu vou procurar um carro. Qual carro o senhor gostaria? Ah, não, filho. Um carro básico. A única coisa que o avô quer... Ahn? Que tenha ar-condicionado. Que a avó me enche o saco. O senhor não tem ar-condicionado? Não. Ah, tá. Qualquer carro. Qualquer carro? Qualquer. Ah, tá bom, então. Vai do teu gosto. Vou... Vou procurar um legal pra você. Pode ser. Abazé, deixa nos comentários aí. Qual carro que eu dou pro meu avô e pra minha avô? Pode ser. Um vô... Mas eu não faço questão de marca, de modelo. Tá. Um carrinho bom... Tá bom, então. Só pra não gastar mais, porque... Bom, deixa pra lá. Bom, gente, deixa aí nos comentários. Você só gasta, gasta, gasta e nunca arruma. É, é a mesma... Ah, do ano passado. Hum. Do ano passado pra cá já gastei quatro mil. Fiz motor, fiz... É... Embreagem. Apoio. É... Suspensão. E no fim, quando você acha que ficou bom, tá a mesma porcaria. Tá, eu vou ajudar o senhor, vou. Beijão. Ó, esse vídeo aqui vai pagar um montão de exigência e eu vou comprar um carro pra você. Então tá bom. Mandinha. Ai, mano, eu vou ter que comprar... Eu falei, mano, eu vou ter que comprar um carro pro meu azul. Faz tempo que eu não vim aqui. Tem que vir mais, gente. Tem que vir mais. Correria, mano. Mas eu vou... Vou vim hoje, gente, comer uma pizza com a minha avó. Eu acho que eu nem vou gravar, porque eu só venho aqui gravando. Beijo, vou. Tchau. Então, rapaziada. É... Agora... Como eu já tô aqui perto da casa da Nath, eu vou fazer licença com o carro do Thiago, mano. Eu vou parar aqui nessa praça. Mano, não perca o próximo vídeo. Vou parar no campo do panela aqui, ó. Que a casa da Nath tá ligada. Aqui, ó. Pode ser aqui mesmo, nessa sombrinha aqui, ó. Parar aqui na... Desse lado aqui mesmo. E é o seguinte, rapaziada. E eu vou começar um outro vídeo agora. Porque eu vou fazer a Nath andar nesse carro aqui sem o Thiago saber. Vai ser da hora. Mano, eu vou deixar esse vídeo por aqui. Se você gostou, deixa o like, mano. E a nós ali, o Valor, e... Fui. Comentei, mano. Qual o carro que eu dou pra minha avó e pro meu vô. E, mano... Essa trolagem foi muito pesada, mas... Foi legal. Foi pesada. Ai, mano. Vamos pro próximo vídeo, que eu tô aqui do lado da casa Nath. Vai ser legal. O Thiago vai ficar doido. Fui. Tchau. 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 Tchau.